Bom dia, gente. Hoje eu vim aqui para mostrar para uma seguidora do Família Maker que ele fez uma porta para uma dispensa dele e aproveitou um pedaço de madeira que ele tinha, nos pisos e comprou o trilho. E até falei, como ele é uma pessoa sapo, ele sabe fazer bastante coisa, se vocês acompanharem o canal dele, vocês vão ver que ele faz bastante coisa, ele conseguiria tranquilamente fazer o trilho e gastar muito menos. Um trilho para a porta de correr, ele está custando mais de 300 reais. Eu com um pedaço de madeira e duas roldanas que eu comprei no Mercado Livre, cada uma com 20 reais, eu fiz o meu trilho das minhas portas. Eu tenho seis portas na minha casa, eu já fiz quatro, vou fazer mais duas que vocês acompanharam aí no canal. E se eu fosse comprar todos os trilhos com as roldanas para cada um, eu ia ter um prejuízo violento. Como eu já expliquei várias vezes, a minha obra saiu pelo menos uns 30 mil reais mais barato porque eu trabalhei na obra. E eu fui lá, botei mão na massa, eu fiz as minhas coisas, estou fazendo os meus robos, eu fiz as minhas camas, fiz as minhas portas, bancadas de banheiro, tudo está aí no canal. Então ela perguntou o que eu tinha que ensinasse a fazer o trilho. O meu eu fiz com maçaranduba, eu tinha restos de telhado de maçaranduba. Então ela tem dois centímetros, essa aqui, que é a porta menor, está com um metro e meio, a porta de 60 centímetros, dois centímetros por quatro. Para quem quer fazer com uma madeira até melhor, dois centímetros é o suficiente porque é para rodar aqui. Então se você fizer com um compensado, também dá. Se o teu compensado for estreito, você cola um no outro, porque a pressão, ela para quebrar assim, ela é mais difícil. Talvez o compensado, não sei, então o compensado é forte. Para quebrar assim é difícil. Se você botar várias presas na parede, eu usei três só. A outra minha porta tem dois metros de trilho, eu usei só três. Inclusive aqui tem prego, isso aqui é marca de prego, isso é madeira reaproveitada. Às vezes você vai numa caçamba, você consegue uma madeira boa para se usar. Então, aqui eu fiz o trilho, essa aqui é com um metro e meio, o outro é com dois metros. centímetros. Isso aqui é um pedacinho de 35 centímetros que vai preso na porta e aqui prende a rodana. Eu fiz um furo aqui, tem dois centímetros mais ou menos, eu fiz o furo. Tiro a porca daqui. Se você quiser fazer o furo de jeito que isso aqui entra automaticamente para ser a parafusadora, porque eu não acho necessidade, eu fiz com furo oito e a parafusei, eu forcei a parafusei aqui. Ela entra aqui certinho. Então, a roldana ficou assim, ficou presa aqui, ela vai rodar em cima do trilho e aqui eu fiz dois, a parafusei, fiz três furos e a parafusei da porta. Entre a roldana e a porta, a parte de cima da porta, eu deixei mais ou menos, é isso aqui e um pouco mais, porque você tem que fazer levantamento para colocar a porta. Se der para você colocar a porta por aqui, nem precisa deixar muita coisa. Agora, em alguns locais, é estreito, tem que pousar a porta. Então, você encaixa e pousa a porta. Então, para ela não sair, se alguém bater, para ela não sair, você coloca até depois uma travinha aqui por baixo, em cima do trilho, para impedir que ela suba. Ou, como alguns fazem, a roldana está aqui presa, eles colocam aqui embaixo um parafuso, ele encaixa aqui no trilho, vamos dizer que aqui é o trilho, vai encaixou no trilho, está encaixada. Aí, ele coloca aqui nessa altura um parafuso para impedir que ele suba. Então, vai ter um travamento simples. Aqui, por exemplo, com, nesse caso aqui, com um caibo de maçaranduba, compre um caibrozinho de maçaranduba, dois centímetros e você consegue fazer o teu trilho de maçaranduba tranquilamente. Qualquer coisa, se alguém tiver uma dúvida, posta aqui, curtiu? Vai lá, curte o canal, curte, acompanha aí e dá uma olhada nas portas que eu montei. Eu montei uma porta, três portas de peroba rosa, fiz em peroba rosa tudo madeira aproveitada de piso. Elas são bem rústicas, ficaram bem rústicas, muito pesadas, elas ficaram muito pesadas porque peroba pesa e não tive problema nenhum, entendeu? Ela ficou muito bem. Essas roldanas aqui são muito baratas, rodam bem, não fica barulho, ela roda tranquilamente, tá bom? Então, qualquer coisa é só falar aí. Não tem ciência nenhuma, tá aqui, ó. Eu arredondei as pontas dela, tá vendo? Tá arredondada a ponta, a parte de cima é arredondada, embaixo também fiz uma parte arredondada aqui, a outra eu deixei reta, que é a parte de dentro, a parte de fora é arredondada, se quiser arredondar tudo, eu arredondei na tupia, pra poder encaixar a roldana aqui tranquilamente, tá? Não tá nem bem totalmente encaixada, mas é o suficiente porque o próprio peso da porta não deixa a porta levantar. Na parte de baixo, eu ainda não coloquei nada, o que que acontece? Quando bate uma dentaria, a porta faz isso. É só colocar um pino embaixo, um pino guia, ou fazer com a própria maceronduba, faz um pedacinho assim, faz um rasgo pra porta passar aqui no meio, sem problema nenhum, tá bom? Muito simples. Trilho feito de madeira, muito simples e muito resistente. Não tem problema, você vai fazer em casa, gastar uma grana preta, porque tem alguns desses aqui, dependendo, e sai 500 reais o kit de um trilho. Gente, eu acho que eu não gastei nem 100 reais pra fazer isso aqui, Menos, menos, porque um bicaido de vejo de maçaronduba, ele não tá custando muito caro. E às vezes você consegue com o resto de telhado, vai em loja e vocês conseguem essa madeira bem em conta. Tá ok? Então vai lá, curte o canal, acompanhe e dá uma olhada nos outros vídeos, onde eu fiz a porta, onde eu instalei a porta, tudo no nível, bonitinho. É só vocês acompanharem. Valeu? Obrigado.